Fala aí galera, tudo bem com vocês? O Alec na área e sejam aí todos muito bem-vindos para mais um vídeo de The Last of Us série que está sendo produzida pela HBO e hoje vamos falar sobre o último episódio, episódio 4 aí de The Last of Us, beleza? Lembrando que rapaziada, sim, vamos ter spoilers durante todo o vídeo, ou seja, se você ainda não assistiu e não quer estragar a sua experiência, deixa o like, deixa o comentário e volta depois do que você assistiu e aí fica tudo certinho, beleza? Bom meus amigos, como de prática, seu like é muito importante e me ajuda compartilhando o vídeo e você vai me ajudar ainda mais e se você ainda não é inscrito e cai aqui pela primeira vez, aproveita e inscreva-se aqui no canal, beleza? E antes da gente falar sobre esse quarto episódio, bom, estou gravando aqui de dia, de um lado tem uma serra elétrica do outro lado tem uma furadeira, carro passando, então desculpe aí meus efeitos sonoros aí naturais, né? Ou seja, tem gente trabalhando, eu tenho que gravar e é isso, beleza? Paciência. E agora vamos falar de fato sobre The Last of Us, que meus amigos, vamos lá, tivemos quatro episódios os dois primeiros sensacional, o terceiro dividiu opiniões, porém, eu falei sobre isso, gostei, tá? E este quarto episódio, meu Deus, que episódio maravilhoso, rapaziada, é assim, quase que unânime a minha preferência por igual entre o primeiro e este quarto episódio, mano, tudo de bom e vamos falar agora, tá, sobre os melhores acontecimentos aqui desta série, tá bom? Começa lá com a Ellie, meus amigos, mexendo, brincando com uma arma, no finalzinho do terceiro episódio ela pegou uma das armas lá, se eu não me engano, do Bill, escondido, colocou lá dentro da mochila dela e por aí foi, e aí comigo eu pensei, mano, vai dar merda, vai dar merda, Ellie vai aprontar alguma coisa aqui nesta série, velho, bom, beleza? Começou ali nessa dinâmica, ela com o Joel, foi bastante legal, a gente tá começando agora a ver, meus amigos, a dinâmica entre os dois personagens, tá? Conforme eles vão passando mais tempo juntos, eles vão tendo mais aproximidade entre si e aí vai nascer todo aquele vínculo entre o Joel e a Ellie e essa relação é muito importante para o contexto da série, mano, e neste episódio 4, a gente começou a ver a construção de tudo isso, mano, e foi muito maravilhoso. É, meus amigos, travar vídeo aqui na Bahia, sim, bom, foi tudo muito maravilhoso mesmo, perfeitamente. Tá aí, meus amigos, a gente vai se debater com algumas cenas que tem no jogo e que eles reproduziram de uma forma perfeitamente na série, é isso que eu fico feliz com esta série, mano. Independente das mudanças que eles tiveram que fazer sobre o terceiro episódio lá com o Bill e o Frank, eles se estenderam demais. Neste quarto episódio em si, eles capricharam porque foi aquela parte clássica, porque assim, eu fiquei me perguntando no episódio final lá do Bill, será que eles vão reproduzir a parte do carro? Porque ali é épico, mano. Será que aquela parte da Ellie e do Joel ali no carro conversando e a Ellie deu lá o toca-fitas para ele tocar lá, enfim. E onde ela pega aquela revistinha lá do Bill e faz aquelas piadas, mano. Tá ligado? Aquela revista do Bill masculina, digamos assim, né? E ela brinca, nossa, como é que eles conseguem andar com isso? E o jogo todo, é, isso não é para criança, aquela coisa toda. Ele meio constrangido com as brincadeiras dela. E, mano, daí ela faz aquela piada e tal e joga para fora aquela revista, assim, igual no game. É claro, tem algumas mudanças, mas as mudanças são excepcionais. E uma das coisas legais que começou a ter a partir de agora, rapaziada, foi a quebra do gelo. E a Ellie, cara, cara, que, mano, eu quero parabenizar aí a Bela. Todas as piças que ela sofreu sobre a aparência dela, sobre ela não ser capacitada para interpretar a Ellie. Ela nasceu para ser a Ellie, mano. Que atriz maravilhosa. Hoje eu sou fã de carteirinha da Bela, mano. Ela incorporou a Ellie nela, velho. E a parte que ela pega aqueles livrinhos, mano, lá, de piadas, e começa a contar aquelas piadas para o Joey. Eu falei, caraca, que genial, mano. Já começou as piadinhas da Ellie. E a Bela faz isso de um jeito tão legal, mano, tão natural, que você, cara, fica ali. Você cai no clima. Porque assim, rapaziada, vamos lá. The Last of Us é um mundo poliapocalíptico. E olha a sacada da Naughty Dog se tratando do game. Peraí, como que a gente vai quebrar o gelo? Não pode ser confrontos a todo momento entre seres humanos e criaturas. Tem que ter uma quebra de gelo. Daí vem a sacada deles no game para trazer a questão das piadas. Que dá aquela quebrada, sabe? Tipo, eles passam por uma parte, assim, de bastante ação, de bastante coisas acontecendo com criaturas e pessoas. E, de repente, ele pega lá aquele livro de piadas dela e vai contando um monte de piadas aleatórias para o Joe. E isso quebra a tensão do jogo. E isso quebrou a tensão da série. E com a interpretação magnífica da Bela, velho. Essa menina nasceu para fazer a Ellie, mano. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por quê? Por quê? As páginas grudam. Que sensacional, rapaziada. Bom, daí, meus amigos, prestem atenção nesse pequeno trecho que eu falei sobre as revistas da Ellie de piadas, tá? Daí a gente vai prosseguindo naquele caminho e a percepção do Joel, igual assim foi no game, quando eles estão ali andando por uma estrada, eles têm que dar a meia-volta, fazer todo o cotorno lá, e eles vão encontrar aí um cara fingindo ser... fingindo estar machucado e tal, não sei o quê. O Joel, cara, bota o cinto de segurança aí, a Ellie. O Joel, nós vamos ajudar ele? Não, mano. Por quê? Percepção do Joel. É aquela percepção do personagem que ele é desconfiado de tudo. Se pá, até da própria sombra dele, ele vai desconfiar, mano. Porque esse é o Joel. Eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Porque na série, o... Vamos lá. A linha que eles estão passando pro Joel não é 100% fiel à linha do game em termos de personalidade, tá? Eu vou explicar pra vocês o porquê. Vamos lá. Daí vamos ter a parte de ação, né? Tirou o tempo lá e pra cá, o acidente com o carro, muito semelhante ao game. Parabéns, TBO. Parabéns, porque eu não sei como vocês estão conseguindo reproduzir de uma forma tão perfeita, tirar aquilo que é do jogo pra vida real, velho. Parabéns a toda a equipe. Parabéns a vocês. Sensacional. Eu que sou fã, eu fico arrepiado, mano. Sabe quando você olha assim e fala meu Deus, o que é que eu tô assistindo? Sabe? Eu assisti este episódio e assim que eu terminei comecei a mandar áudio pro meu irmão. Velho, você tem que ver o que que tá acontecendo porque eu fiquei em êxtase, mano. É muito detalhe. É muita fidelidade. É muita coisa legal ali acontecendo. E daí a gente começa a entender que vai ter uma outra facção, digamos assim, no jogo, tá? Se não me engano, tem uma atriz que ela fez o papel da... Lá no Tio Ed Hoffman, né? Que é Dois Homens e Meio. Que ela é meio que chonada lá no Charlie A. Rose, tá? Atriz dela, se não me engano. Eu não vou saber o nome da atriz, mas eu vou colocar pra vocês aí na edição, tá? Que eu vou fazer uma pesquisa aqui agora. Só que na série, se não me engano, ela se chama de Kathleen. Na série. Meio que ela é uma líder de uma determinada facção ou organização, não sei. Só sei que ela lidera ali muitas pessoas, homens armados, e ali tem uma... Como se fosse uma comunidade com homens e mulheres. Enfim, tem uma comunidade ali onde ela meio que protege essa comunidade. E quando teve esse confronto do Joel com essas pessoas, né? Com os primeiros caras ali. Meio que ela pensou que era uma outra pessoa, uma outra comunidade que estava atacando ela. Então vinculou esse ataque ao Joel que não tinha nada a ver. Daí vem um dos pontos mais legais da série que foi reproduzida no jogo, porém de um contexto diferente. Mas eu volto a dizer que as mudanças não vão influenciar na experiência de quem jogou o jogo, de quem estava na série ou vice-versa. Porque aqui, o Joel meio que ele foi surpreendido por um cara. O cara chegou lá, meu parceiro, querendo arrebentar o Joel e quando o Joel estava ali quase, sabe, tipo, go down mesmo, velho. Perdendo, aí ele chegou e deu um tiro nas costas dele. E aqui eu quero frisar uma atenção bastante legal. Porque no game, a Ellie, de fato, ela consegue eliminar a pessoa em si lá no jogo, tá? Aqui ela deu um tiro nas costas a queima-roupa deles, porém ele ficou vivo e o Joel... Olha a percepção do Joel, mano. Ali, com todo aquele clima, aquela tensão toda da Ellie dando um tiro em um ser humano e o Joel... Caraca, mano, já pensou se ela não tivesse uma arma? Porque ela salvou justamente o Joel e foi com aquela arma que ela tinha pego lá do Bill, velho. Então, olha isso. Daí ela foi para um canto que ele pediu, daí ele foi lá e eliminou o cara, né? Ele conseguiu, enfim, dar nocaute lá no cara. Eu tenho que usar palavras legais porque o YouTube está chato, eu tenho que usar palavras legais, tá, rapaziada? Bom, daí teve todo um contexto deles dois conversando e tal. Daí o Joel foi... Cara, por que eu falei para vocês sobre a questão do Joel do jogo para o game? Do jogo para o game, não, do jogo para a série. Porque o Joel da série, ele está se importando demais. Ele está, é... não posso dizer para vocês, ele está quebrantado demais. A gente percebe que ele já está se importando demais com a Ellie, tá? E tipo assim, o Joel, ele é mais duro, ele é um pouco mais carrasco lá na frente do jogo, lá na frente no jogo que ele começa a se importar com a Ellie muito lá na frente e esse Joel aqui do jogo, é... da série, tá? Ele está mais quebrantado. Essa é a percepção que eu tive desse Joel porque ele está todo momento querendo conversar com a Ellie, ele está fazendo perguntas para ela sobre, olha, aquilo que você fez lá, olha, essa não foi a minha primeira vez que eu atirei em alguém, então ele quis saber todo o contexto e tal, ele quis meio que aliviar aquela tensão de ela ter dado um tiro em alguém para ajudar ele, para salvar ele, sabe? Então, tipo assim, você percebe que se você for analisar o Joel do jogo e esse Joel aqui, o Joel da série está mais quebrantado, como se ele estivesse mais ser humano, essa que é a palavra real, ele está mais ser humano do que no game, no game ele não estava nem aí, velho, no game ele, sabe, tipo, até a própria Ellie ele deixou para trás para o Tommy cuidar dela depois que ele foi e, tipo, voltou atrás, pegou ela, enfim, uma outra história, mas assim, esse Joel está bem quebrantado e eu gosto desse Joel, porque na parte de ação ele é o Joel bravo, aquele cara, wow, sabe, que vai decidir as coisas, que vai para cima na hora das ações e na hora de ser mais sensível ele está de uma forma assim que não é o do game, mas é um Joel que me agrada, assim, já joguei The Last of Us, rapaziada, trocentas vezes e a gente já tem a personalidade de cada personagem que gravada aqui, sabe, então quando você vê essa diferença para quem jogou, você sente, para quem está vendo a série, vocês vão achar super normal, super normal, mas caso você que está vendo a série primeiro e for jogar depois, você vai perceber essas mudanças, tá, bom, dentro desse núcleo dessas pessoas que eu falei para vocês e tal, tem uma cena específica que tem alguma espécie de criatura em algum local lá em um prédio abandonado muito grande que é Ketlin, mas um outro cara lá que meio que, ó, vamos deixar isso aqui fechado por enquanto, não vamos se importar com isso, vamos se importar com as pessoas que nos atacaram, que existia de Joel e ele, sabe, então assim, tem muitas coisas ainda que vai acontecer referente a esse núcleo, eu acho que vai ser um baiacu, porque até então a gente não teve nenhum confronto com o baiacu, tá, era para ter sido no plot ali, tá, no núcleo do Bill, era para ter sido nesse núcleo do Bill, porém, como tivemos alterações, não fizeram a questão do baiacu ali, referente ao Bill, porém, possa acontecer no próximo episódio, tá, rapaz, daqui será aí o episódio 5, beleza, se eu não me engano, não será num domingo, vai ser numa sexta-feira, tá, bom, eu acho que é isso pelo que eu andei lendo, bom, aí rapaziada, depois de tudo isso, a gente volta por uma parte assim, onde a gente vê a Ellie muito à vontade com o Joel e a Ellie e a Ellie quebrantou o Joel, mano, pela primeira vez a gente vê o Joel dar uma risada, velho, você vê o cara sorrindo, pega o Joel do primeiro, segundo, terceiro episódio e compara com esse Joel do quarto episódio onde ele está solto, onde ele se preocupa com a Ellie, ela faz uma piadinha ali e ele começa a rir, mas nessas horas, velho, meus olhos se encheram de lágrimas, assim, porque a gente que é fã tem um sentimento diferente, é difícil de explicar para você que é simplesmente alguém que está assistindo porque ficou curioso, mas para mim que já joguei esse jogo desde 2015, se eu não me engano, jogo de Lest of Us, cara, então tenho muitos anos jogando no PS3, no PS4, já zaguei muitas vezes e está enraizado o Joel na minha concepção de como que ele é e você vê na série ele sendo quebrantado pela Ellie, mais uma vez, cara, a Bela é uma atriz sensacional, não tenho o que falar dela, mano, esses dois nasceram para ser Joel e Ellie, o Pedro e a Bela nasceram para ser Joel e Ellie, está sensacional, e aí onde eles têm esse momento assim de descontração, cara, onde eles começam a dar risada devido àquelas piadas que a Ellie conta, que cara, aí eles vão dormir e a série termina exatamente aí onde a gente vai encontrar dois personagens muito da hora, que é o Henry e o Sam, a gente finalmente encontramos ele e no próximo episódio sim teremos muitas coisas relacionadas a esses dois brothers muito legal, que é uma das partes mais legais do game, tá, vai se reproduzir também na série e eu estou muito ansioso para ver como vai ser de fato este episódio, rapaz, lembrando que já estamos basicamente aí na metade, tá, já passou quatro episódios, são nove, então tecnicamente faltam cinco, né, então estamos ali mais ou menos na metade ali para a gente finalizar esta primeira temporada que vai deixar saudades se a segunda temporada já foi confirmada mas não sabemos nem quando que vai sair isso aí, velho, enfim, rapaziada, estou fazendo este vídeo em êxtase porque, velho, é assim, é disparado, não vou falar assim disparado, mas é o meu melhor episódio até agora este quarto episódio, tá, eu acho que o primeiro episódio perde um pouquinho assim, mas um pouquinho, mas esse está um pouco acima pela construção que teve entre Joel e Ellie começou a se desenvolver uma construção ali realmente de amizade, sabe, depois vai vir até um vínculo paterno pela parte do Joel, né, onde ele vai se ver ali um protetor de fato da Ellie fazendo, é claro, uma referência sempre à filha dele que ele teve, que ele perdeu no início da série, toda aquela parte de ação, todo o contexto, tudo o que aconteceu, todas as referências, enfim, todo o conjunto é um episódio que não deixa a desejar em nada desde o primeiro minuto ao último, rapaziada, tá, eu particularmente gostei, é meu episódio, é meu episódio entre esses quatro o melhor, é o meu favorito, e cara, que demais, HBO, que demais, Nauridog, uau, The Last of Us é isso, rapaziada, bom, essa é minha resenha, rapaziada, tá, é um videozinho curto, assim, falando de uma forma simples, tá, falando de um jeito simples, com barulho, etc e tal, e se você assistiu até aqui, porque você gostou, mano, então curtiu, me apoia, dando aquele like, seja membro aqui do nosso canal, assim você me ajuda a ter uma qualidade melhor para vocês, tá, compartilha o vídeo, enfim, tudo isso ajuda a gente, deixa aí, o que que você achou deste episódio 4, de The Last of Us, beleza, vamos, queridos, é isso, já falei demais, aquele abraço, vou ficando por aqui, falou, valeu, até a próxima, tchau, falei galera, fui, Fui.